Oi pessoal, depois de agradecer ao nosso legado feminino e aos amores perdidos por histórias culturais, cada um que chegou até aqui, que trouxe cada uma dessas pessoinhas aqui, tem dois pais, quatro avós, a gente já falou sobre isso antes, mas pensa em cada pessoa, cada detalhe, cada cachorrinho perdido, cada bonequinha, cada gravidez querida, inesperada, isso tudo acontece. O Ricardo Assis, que na minha história Assis é uma palavra muito amada, onde tiver dor, que eu leve alegria, que eu leve amor, e Assis é lindo, Sil, amamos todos e amanhã tem mais, tá?